Queridinho das piranhas, vagabundo do bom, esse é o Igor da colina, tá maluco o peitão e me desce? Parado na blitz pela gorda pele, sua ameaça pros caras de farda, ali forliana na seda aquece, atiçando o faro dessas safadas, uma garimpeira quer foder na pele, quer dar um rendeiro pro rei da bagaça, satanizinho estoura estresse, todas as sete fico aposentado, fazendo a onda de x6, na pele minha lala te encara, Tô vivendo o que sonhei, mas já falta o carvão lá em casa, carvão lá em casa Ai amiga, União dos Bravos só tem novinho gostoso